Brusque 3, confiança 0, esse é o vídeo pós-jogo dessa mais uma tragédia que colecionamos nessa Série B. Hoje não temos motivo para sorrir, não é nem uma boa noite, é só noite, isso está virando tradição. Confiança foi um time, mais uma vez, muito fraco, é um desempenho muito abaixo, merece estar na posição que está hoje em dia pelo futebol que joga, um time desencontrado, onde os meias não conseguem articular, os volantes não conseguem marcar e os zagueiros entregam. Aconteceu mais uma vez, eu tenho medo de um jogar, eu tenho medo do reserva entrar e no outro jogo ele entregar, foi o que aconteceu, fiz paródia sobre isso e dessa vez foi real. Agora é juntar os carros, trabalhar essa semana, torcer para chegar um treinador, não sei se o Zé Carlos vai ter condição de reverter a situação nesse time, pelo que a gente viu nesse jogo foi muito parecido o desempenho com os times de Rodrigo Santana, então a gente precisa de um novo treinador, alguém que venha com ideias novas, que venha dar um novo ânimo para esse time acima de tudo. Faltam ainda 24 rodadas, para a gente poder, 24 não, 23 agora, para a gente poder disputar nessa Série B, e a gente precisa encerrar com dignidade. Se o Confiança vai cair ou não, a gente só vai saber no final, mas hoje Confiança tem desempenho de rebaixado, tem desempenho do pior time da competição. É duro ver o que a gente está vendo, os jogos não estão sendo bons de se assistir. Está difícil a situação, então esperamos voltar aqui com um sentimento um pouco melhor, para poder falar pelo menos um bom jogo do Confiança. Está na hora do time acordar, passou da hora, e o torcedor não aguenta mais passar por tanto sofrimento. É isso, valeu galera, tamo junto.